Somente aqui em Goiânia e durante a operação Acalento, que foi encabeçada aí pelo Ministério da Justiça, foram realizadas 11 prisões, que foram inclusive comemoradas e muito pelos agentes que saíram às ruas para cumprir mandados de prisão contra esses agressores de crianças. Ao todo, foram mais de 7.500 agentes da Polícia Civil em mais de 1.300 municípios em todo o país, fazendo uma mega operação, na verdade o dia D desta operação, a operação Acalento. Para dar mais informações da nossa realidade aqui de Goiás, nós vamos conversar agora com a titulada DPCA, a Marcela Ossai, que vai dar mais detalhes para a gente a respeito dessa mobilização, que foi muito importante, principalmente para as vítimas que estavam aí aguardando um posicionamento da Justiça. Boa noite. Boa noite, boa noite Fred, todos nos assistem. Foi uma operação muito importante do Ministério da Justiça, que valoriza aí o trabalho das DPCAs em todo o Brasil. Agora, a realidade de Goiânia foi qual? 11 pessoas presas e vários mandados foram cumpridos, hoje em especial. Durante esse período da operação Acalento, do dia 4 de junho até hoje, foram 11 prisões, dentre elas auto-prisão em flagrante e também prisão preventiva de abusadores, de torturadores de crianças. E especificamente hoje, aqui em Goiânia, as equipes da DPCA saíram às ruas, e algumas ainda estão nas ruas, averiguando denúncias do Disque 100 acerca desses mesmos crimes, abuso, maus-tratos, tortura. E hoje, aqui na capital Goiânia, essas equipes conseguiram aí apurar cerca de 100 denúncias. Inclusive, os agentes continuam nas ruas? Continuam nas ruas. Muitas denúncias procedentes que vão dar origem a inquéritos aqui na delegacia e que serão investigados. Delegada, qual a importância desse tipo de ação, ainda mais encabeçada pelo poder do Ministério da Justiça, no trabalho que vocês realizam dia a dia? É a maior importância dada a crimes praticados contra crianças e adolescentes. É o olhar federal para os crimes que são muito graves praticados contra crianças e adolescentes, melhor estruturação das delegacias, dos órgãos e também o reconhecimento do nosso trabalho. A tendência é que a Operação Acalento continue ano a ano, mas aqui o trabalho não para. Sim, o trabalho não para, as denúncias continuam sendo averiguadas e a Operação Acalento é uma força que a gente tem do Ministério da Justiça agora abraçando essa causa. É importante a gente frisar das denúncias feitas pelo telefone, né? Sim, a gente sempre frisa isso com a imprensa e tem dado resultados muito importantes, principalmente na pandemia, que as crianças estão isoladas dentro de suas casas, possivelmente com os agressores. Quando a gente divulga na imprensa os números, seja o disco 97 da Polícia Civil, quanto o disco 100, as denúncias aumentam e nós conseguimos salvar mais crianças. É importante dizer que não precisa ser parente, um vizinho, alguém que vê algum tipo de violência contra a criança tem que denunciar. Sim, tem que denunciar. As denúncias são totalmente anônimas, todas as denúncias que foram averiguadas hoje são denúncias anônimas e são sinais muito fáceis. Vizinhos verificam gritos de criança, pessoas próximas da criança verificam marcas no corpo e às vezes a criança até conta. Delegado, agora muitos municípios fizeram parte desta mega operação encabeçada pelo Ministério da Justiça. Isso mostra que vocês estão tendo, na verdade, um respaldo também do Ministério em relação a isso. Sim, com relação a isso, todos os municípios aqui do estado de Goiás participaram e os resultados foram muito proveitosos. E qual o próximo passo a partir de agora? Agora nós continuamos o nosso trabalho, essas denúncias de hoje vão ser averiguadas, vão ser ainda instauradas enquetes para apurarem isso e outras prisões também vão ser pedidas e concedidas. Eu não sei se a senhora tem se dado, pegando a senhora assim de supetão, mas quantas denúncias são feitas diariamente ou mensal pelo Disque 100 aqui em Goiás? Aqui em Goiás a gente tem um número muito alto de denúncias, o que a gente tem para passar é a quantidade que a gente consegue apurar. Mensalmente nós apuramos cerca de 200 a 250 denúncias. 200 denúncias de maus tratos a crianças? E todo tipo de abuso e agressão a crianças e adolescentes. Para muitas pessoas se confundem, o que é um maltrato realmente que cabe crime? Maus tratos normalmente ele acontece dentro da residência, o pessoal que tem ali o poder de corrigir a criança e ela se excede nessa correção. A lesão corporal é um pouco diferente, é quando a pessoa, uma briga familiar, ela agride o menor de idade. Oi Fred. Douglas, faça um favor para mim, porque no mês passado, aqui em Goiás, foram 14 pessoas, mês de junho, né? Isso mesmo. Foram 14 pessoas presas também por esse tipo de crime. Eu queria que você começasse com a delegada, perguntasse para ela quais os casos mais frequentes. É o abuso, é ali o armazenamento de material pornográfico. O que mais se enquadra nesses que são presos? Bom, os crimes aqui investigados, os mais comuns, são os maus tratos, lesões corporais contra crianças e adolescentes. Infelizmente, o estupro de vulnerável, que também é muito comum. O artigo 241, que é o artigo que é denominado aí, do armazenamento de imagem pornográfica infantil. E também crime de tortura. Delegada, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. E a gente, né, parceiro sempre aqui da DPCA, vamos estar aqui ajudando, divulgando esses casos. Porque sempre, Fred, quando uma pessoa que é violentada assiste uma reportagem como essa, ela tem coragem de começar a ter coragem, na verdade, de fazer denúncias. E isso já foi destaque, inclusive, na nossa programação de pessoas que, depois que viram uma reportagem na Record TV, tiveram a coragem de chegar aqui na delegacia e fazer a denúncia de maus tratos. Fred. Douglas, muito obrigado pela sua participação. Agradeça também a delegada e parabenize ela e toda a equipe da DPCA pelo excelente trabalho que elas vêm desenvolvendo aqui no estado de Goiás. O Douglas volta com a gente daqui a pouco.